Como Vai Seu Português Fala galera, boa tarde, eu sou o Pedro Lima e olha o que a Vânia Coelho me aprontou. Fui inventar de ser apresentador e agora tô aqui no quadro Como Vai Seu Português. E eu não vim pra fazer um só não, vou brincar com vocês o mês todo. Vamos conhecer quem tá aqui comigo, é a... Andréia. Boa tarde, Andréia. Tá preparada pra brincar com a gente? Sim. Você sabe como é que funciona? Dentro de cada envelope desse, tem várias palavras. Você vai escolher se você quer ganhar 20 ou 50. E aí? 50. 50, ok. Vou te dar uma palavra, um envelope, na verdade, você vai escolher e me passar. Não pode olhar, só vai escolher, pode pôr tua mão. Vale 50 mangos, gente, ela não pode levar minha oncinha assim de primeira. Desse jeito, né? Bom, a palavra é moleza, a produção tá querendo distribuir grana, aí não tem sentido. A palavra é micro-ondas. Só que tem que acertar tudo, hein, Andréia? Se tiver hífen, acento, tudo certinho. Será que ela acertou, gente? Tá preparada pra conferir? Não foi dessa vez. Só um hífen. A gente tá sempre brincando e fica pra próxima. Tá bom, obrigada. Fala, galera. A gente tá aqui com o segundo participante, é o Gabriel. E ele vai tentar levar pra casa nossa grana, 20 ou 50. Vamos ver se o Gabriel vai conseguir. Gabriel, o que você faz, primeiro de tudo? Sou músico. Músico. Então se ganhar, vai ter que cantar, já sabe. A nossa alegria. Se ganhar, vai dar palhinha pra galera de casa. Então tá bom, Gabriel. O que você tá interessado em levar? 20 ou 50 pra casa? Ah, quero 50. 50. Todo mundo tá no seu negócio, né? Ah, nada disso. Pega aqui. Me dá a palavra rapidão. Sem olhar, sem olhar, sem olhar. Vamos lá. A palavra é anti-inflacionário. Não tá difícil não, Gabriel. Tá. Anti-inflacionário. Será, gente? Será? Vamos corrigir, vamos corrigir, vamos corrigir. Vem junto comigo. Se ganhar, você comemora. Aê! Muito bem. Muito bem, muito bem. Bom, gente, ganhou, cara. Cinquentinha moleza. Nem dois minutos o cara ganha cinquentinha. Muito bem. Só que vai ter que cantar. Não, vai ter que cantar. Vai ter que cantar. Quer os cinquenta? Quer os cinquenta? Quer levar esses cinquentinha aqui? Vai ter que cantar. Se quiser cantar. Vamos lá. Bem rapidinho. Teus sinais me construnei a cabeça, aos pés, mas pés que eu te devoro. Meu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devorarei a qualquer vez. Muito bem, valeu, 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 valeu. Gente, tá bom, tá bom. Já abusei, né? Abusei. Mas ganhou cinquentão. Obrigado. Não. Gente, Gabriel participando com a gente do quadro Como Vai Ser Português. E pelo visto o português ele tá muito bom. O cara ganhou. Mas vamos saber o que é? Tem que saber o que é anti-inflacionário. O que é, gente, anti-inflacionário? Vamos saber o que é. Vamos lá? Então lê pra mim. É que age contra a inflação, que se opõe ao aumento geral, sistemático e continuado dos preços dos produtos. Viu, gente? O cara não só escreve e canta, ele é bom de português também. Pera. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Valeu, Gabriel. Sucesso pra você. Valeu. Fala, galera. É divertido, mas infelizmente tá acabando. Estamos aqui com a nossa última participante do quadro Como Vai Ser Português. Vamos saber o nome dela. Como é que é seu nome? Cintia. Cintia. Quantos anos você tem, Cintia? Dezoito. Dezoito aninhos. Gente, dá só um close pra mim nesse negócio aqui, ó. É um piercing no dente. Isso não dói, não? Não é no dente, é no freio. É no... Pra mim é no dente. Ah, é no freio, é verdade. Não dói, Cintia? Não, não dói. Caramba. Bom, dá um sorrisão. Gente, dá um close aqui. Aqui, aqui. Mas assim, pelo visto ela é corajosa. Agora eu quero ver a coragem dela na hora de escolher se ela vai querer a palavra de vintão ou de cinquenta. Sintia aí. Cinquenta. Corajosa, claro, com certeza. Então você sabe, né? Você vai escolher uma palavra, não pode ver, me entrega assim, tipo, no miúdo e a gente decide se você tá boa no português ou não. Vamos ver. Gente, tá muito fácil hoje. Eu vou querer participar pra ver se alguém leva esse cinquenta. Vou falar pra você, Cintia. A palavra é beneplácito. Beneplácito. Será, gente? Será que ela acertou? Quer ver comigo? Eu quero. Será, Cintia? E aí? Com essa carinha, é cinquentão, cara. Eu acertei. Comemora, por favor. Êêêê! Bom, cinquenta, agora eu não sei, tem que saber o que que é. Vamos lá, ler pra gente. Demonstração de consentimento ou aprovação. Você quer ganhar cinquenta reais? Quero. Então me mostra o seu consentimento de aprovação. Como é que é? Quero ver cinquenta. Cadê, gente, cinquenta dela? Cadê o cinquentinha dela? Cintia? Cinquentinha. Ah, cinquentinha. Olha lá, a oncinha vai pra sua casa. Você vai fazer essa oncinha muito feliz. Bom. Gente, e esse foi o nosso quadro Como Vai Ser Português. A gente tá finalizando agora com a Cintia, que tá feliz da vida. Ganhou cinquentinha mais fácil da vida dela. Nem a mãe e o pai deram esse cinquenta pra ela tão fácil assim. Verdade. Né? É. Vânia Coelho, você não tem jeito. Me colocou de repórter do APTV. Eu tô adorando, mas eu quero brincar. Quero ganhar meus cinquenta também. Com certeza. Gente, vamos ficando por aqui. E é isso aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.